Turn down for what? Um grande desafio, rapaziada Eu sempre jogo desafio clássico Aquele Mukirana, né, mano? Não, rapaziada, é o seguinte Eu ainda não comprei gemas Pra poder jogar o grande desafio Eu acho que eu ainda preciso ganhar muitos desafios clássicos Pra poder pegar a manha dos decks Pra poder jogar um grande desafio, rapaziada Mas, hoje, eu vou testar aí Vou jogar aí, que se dane, rapaziada Eu vou lá com o meu deck principal Esse deck aqui, deck aéreo E vamos ver o que vai dar, rapaziada Ah, eu troquei, eu fiz uma alteração no meu deck principal Eu tirei a Valkyria e coloquei o Espírito de Gelo, rapaziada Eu espero que dê resultado E vamos em frente, vamos lá, vamos batalhar aí Vou fazer algumas batalhas aqui No grande desafio, vamos ver como vai ser Primeira vez que eu participo desse grande desafio, hein, rapaziada Será que vai dar? Não sei Vamos pra cima, vamos lá Participando aqui e vamos lá Vamos pra primeira batalha ao vivo aqui Com vocês, será que eu vou passar nervoso? Será que eu vou conseguir me dar bem, rapaziada? Vamos lá, torçam aí que eu vou fazer o possível aqui pra ganhar, rapaziada Então vamos lá, vamos pra cima Vamos lá, vamos pra cima Vamos lá, vamos lá Vou colocar aqui meu Espírito de Gelo pra dar uma mexida no meu deck Coloquei aqui minha Meu coletor de Elixir E aí eu já vou começar a preparar aí minha Minha estratégia Ai, que raiva, viu, mano? Odeio Mineiro Eu adoro Mineiro pra mim, mas odeio Mineiro pros outros, tá ligado? Ele conseguiu ali quebrar minha Minha estratégia de colocar ali O coletor de Elixir Não vai rolar Então vamos pra cima, mano Vamos lá Colocar aqui meu Lava Round Começando aí a parte de ataque Ah, ele vem com... Mano, ele vem com Lava Round também Já percebi que vai ser uma dureza, meu irmão Cara, Lava Round contra Lava Round Dá um trabalho danado Um trabalho animal, mano Você tá louco? Olha isso, cara Vamos lá, vamos pra cima Vamos pra cima É, Lava Round com esses... É... Esqueletinhos Dá uma desgraça danada, cara Você tá louco? É horrível Horrível Bom, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Vou colocar aqui minha... Vamos destruir tudo Porque eu não quero passar nervoso, não, mano Vamos lá Tá praticamente empatado Eu tô com uma ligeira vantagem Mas não é nada, não é nada, cara Começou agora Esse maluco aí que eu não sei nem da onde é China, Japão Da onde é Coreia Vai saber, né, irmão Bom, vamos lá Vamos pra cima Vou colocar aqui meu Lava Round Ele colocou o dele também Meu Deus Bom, vamos lá, né? Vamos lá Vou colocar aqui meu Mega Servo Colocar aqui meus Servinhos E vou ali Jogar uma bola de fogo ali Pra ver o que acontece Consegui destruir ali Que eu queria destruir É... Toma uma pequena vantagem Acho que vai empatar agora Praticamente ali Vocês viram Vou colocar aqui meu Lava Round Novamente Novamente Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar chegar junto aí, rapaziada Vamos pra cima Ele colocou também Ele foi ligeiro Ele foi ligeiro Vou colocar aqui do lado O meu O meu Mega Servo Vou mandar lá em cima O meu É... Mineirinho E vamos lá Vamos colocar aqui atrás O nosso... Nossos Bárbaros aí Pra poder ver se a gente consegue Destruir tudo ali, rapaziada Não deu Deu ruim, rapaziada Acho que deu ruim aqui, hein, mano Vai dar bosta Nossa, mano Nossa Vai, cadê? Cadê a nossa... Ah, não, mano 177 de vida, mano Ah, não Ah, não Não, mano Não Ah, não Triste Muito triste Vamos lá Vamos mais uma batalha aqui E vamos ver o que vai dar, rapaziada Vamos lá Porra Fiquei triste agora, hein, mano Fiquei triste Caraca, meu irmão Bom, vamos lá Vamos pra cima Vamos lá Passou, passou Vamos pra próxima já Vamos lá Vou começar aqui com o meu Lava Round Tomara que ele não venha de Lava Round também Que pelo amor de Deus, né, meu? Caraca Quando é Lava Round contra Lava Round O negócio fica uma loucura E ó lá Ele tem um Mega Servo Será que ele também tá com um deck aéreo, rapaziada? Coloquei um Mineiro Ai, puta Coloquei um Mineiro Ele colocou o Bowler dele Vamos lá Vamos pra cima Vamos derrubar Derrubar logo esse Fornalha aí Pelo amor de Deus Boa, boa, boa Ai, ai, ai Cadê ele, cadê ele? Preciso dessa cartinha Boa Tiramos bastante dele Agora é hora de se defender Pra poder É Contra-atacar de novo aí Com De uma forma mais forte Eu vou Se ele colocar É, eu imaginei que ele colocaria uma tropa Mas não sabia qual Eu pensei que ele ia colocar o Gigante Ele colocou ali O Corredor Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Coloquei meu Mineiro lá em cima Ele vai provavelmente jogar Ó lá É o que eu falei Provavelmente ele vai jogar A A Fornalha Pra atrapalhar novamente Mas consegui tirar um bom dano ali De novo Consegui tirar um bom dano Então vamos pra cima né rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Coloquei aqui meu Lava Round novamente Acho que ele vai colocar o corredor dele Será que ele coloca o corredor dele? Eu pensei que ele ia colocar o corredor Junto com esse Espírito de Fogo que veio Tá ligado? Mas não foi o que aconteceu Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ganhar essa daqui E seguir em frente aí No nosso Torneio Rapaziada Vou colocar aqui ó Vou dar uma paulada lá com A bola de fogo Ver se a gente consegue dar um acelero Na morte desses humanos Colocar aqui meu Mineiro lá em cima Já destruímos a primeira torre Beleza Tudo conforme programado Nesse primeiro Nessa segunda batalha A primeira Deu ruim por muito pouco Mas Acontece né rapaziada Então vamos lá Coloquei aqui meu Lava Round Pra proteger ali Não tomar dano naquela torre E vamos lá Ele mudou de lado Com muita esperteza Ele mudou de lado ali E vamos pra cima né mano Vamos pra cima Bom Coloquei aqui meu Meus servinhos Pra destruir esse bowler E vamos lá Vamos colocar aqui Nossos corredores E vamos colocar Nossos pítulos de gelo também Aê Boa 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 Vamos lá Colocar meu Mega servo aqui E vamos pra cima né rapaziada Nossa Ele destruiu tudo com raio Que que é isso Vamos lá Lava Round novamente Ele vai vir doido ali Com o corredor Provavelmente Então vamos ver o que vai dar Olha lá Viu Falei Ah adianta ter colocado Os servos mano Os servos Os servos não Os barbos né mano Tô viajando aqui também Aê Boa Consegui me defender ali Rapaziada É isso aí Conseguimos ganhar a segunda Conseguimos ganhar a segunda E vamos em frente né mano Vamos em frente É isso aí Duas E conseguimos a vitória na segunda Eu vou continuar aí A minha batalha Nesse grande desafio E vou trazer mais pra vocês aí Jogando ao vivo Beleza Então é isso Venham com papagaiadas É nóis Fui Eu vou trazer mais pra vocês